Aries. Alguém muito atraente poderá chamar a sua atenção. Se for comprometido, fique atento para não ferir quem você ama, Ariano. Tenha cautela em suas ações e não seja rude com as pessoas próximas. A segunda-feira poderá lhe trazer algumas preocupações. É preciso atenção. Cor do dia é o branco, número de sorte 71. Touro. Seja gentil com você mesmo, Taurino. Faça aquela comidinha que você adora e tente começar a semana com alto astral e bons pensamentos. Energia positiva atrai coisas boas. Ótimo momento para iniciar aquela atividade física que vem adiando ao muito tempo. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 5. Gêmeos. Esteja presente na vida das pessoas que você ama, Geminiano. Converse com amigos que você não vê há algum tempo e mantenha-se atento às pessoas que cruzam o seu destino. Alguém especial poderá lhe trazer alegrias inesperadas nesta segunda-feira. Cor do dia é o marrom, número de sorte 3. Câncer. Fique longe de pessoas destrutivas, cancerianos. Só você sabe o tamanho de sua força e dos seus desejos. Nenhum pensamento negativo deve lhe deter. Não foque apenas no lado ruim das coisas. Tudo tem o seu aprendizado. Cor do dia é o verde, número de sorte 33. Seja alegre e otimista, Leonino. Um amigo de longe poderá reaparecer e alegrar sua segunda-feira. Uma viagem ou alguns dias de descanso poderão aparecer em seu radar. Você terá mil planos para fazer. Aproveite. Cor do dia é o azul, número de sorte 79. Virgem. Aproveite a segunda-feira para fazer coisas que você gosta. Comer aquela comidinha boa, tomar aquele banho demorado e dormir mais cedo. Poderão ser fontes de relaxamento e paz para o seu coração, Virgem. Cor do dia é o laranja, número de sorte 60. Libra. A segunda-feira do Libriano tem tudo para ser muito dinâmica e produtiva. O dia favorece o aprendizado e a troca de conhecimento. A sua agilidade mental estará exaltada. Aproveite para avançar em projetos que exijam alerta e prontidão. Cuide para que esse ritmo acelerado não lhe cause ansiedade. Cor do dia é o lilás, número de sorte 21. Escorpião. Escorpião. Assuntos ligados à sua independência estarão em foco. Reserve esse dia para prestar atenção em como você se vê e em como se mostra para o mundo. Procure deixar de lado a insegurança explorando seus pontos fortes. Tenha iniciativa, Escorpiano. Confie no seu potencial. Cor do dia é o branco, número de sorte 59. Sagitário. Surpresas agradáveis poderão surpreender a sua segunda-feira. Lhe tirando da rotina, um amigo pessoal poderá trazer novidades que mudarão a sua semana, Sagitário. O foco é em mudanças. Saiba fazer as escolhas certas. Cor do dia é o preto, número de sorte 83. Capricórnio. Tenha paciência com o seu amor capricorniano. A pessoa que está ao seu lado, todos os dias, poderá estar precisando da sua ajuda. E você talvez não esteja conseguindo perceber. Seja gentil com as pessoas ao seu redor. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 10. Aquário. Não seja tão crítico com você, aquariano. Seja paciente e decidido no dia de hoje. Algumas situações lhe pedirão decisões rápidas nesta segunda-feira. Não fuja das responsabilidades que você mesmo se colocou. Cor do dia é o marrom, número de sorte 25. Peixes. Emoções e surpresas darão o norte ao dia de hoje. Você irá viver um momento de alegria e poderá sentir felicidade verdadeira em seu coração, peixes. Aproveite as boas energias para fazer planos e sonhar grande. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 34. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.